Fala aí, galera! Aqui em Falovoide trazendo pra vocês mais um vídeo de Vampire. Pessoal, vamos ver a casa da Lady Ashbury. Por quê? Porque eu tava vendo o mapa aqui e... é aquela área central, né? Talvez ela abra... putz, é o West End ali. Bom, talvez tenha uma passagem mais fácil pras docas, tá vendo? Por ali por baixo. Então, eu vou fazer essa missão, assim, eu não vou querer completar todas as missões da região, nem nada. Mas eu acho que eu vou fazer essa missão, primeiro, por isso, né? Pra gente liberar a área. E segundo, também, pra dar uma olhadinha pra ver a saúde das pessoas aí, né? Se não tá ninguém prestes a morrer. Espero também que, inclusive, eles estejam pra arrumar essa coisa, né? Porque morrer, gente... Que isso, velho? Olha os olhos brilhando ali. Ah, morrer, gente, sendo que você ainda nem chegou na área, eu acho levemente zoada, né? No caso, não tem jeito. Eu acho ele vai... Queria fazer zoeira, então... Cara, olha que da hora. Ó, sangue já tá quase cheio também. Essa espada aqui do sangue vai ficar muito bom. Se eu posso virar um Nuker, né? Quase que um mago aqui, do... Mestre dos magos, né? Só que de vampiro. Soltando... dando porrada e... Sugando sangue. Inclusive, tem uma arma que faz isso, né? Especializada em dar uma sugadinha por hit. Poderia até usar ela, talvez. Apesar que eu gosto da estaca também pra dar uma mordidona, né? Se você não quiser encher bastante sangue, você... Estaca na veia. Será que não? Um esconderijo? Eu achei que fosse, cara. Tá com uma cara. A gente mentiu um atalho, alguma coisa assim? Pra potássio. Isso aí não era um dos negócios que eu precisava? Sabe o que eu não lembro? Eu sei que eu peguei um atalho aqui para as docas. Por essa eu não esperava, meu chapa. Não tem nada. Põe isso aqui. Opa! O que é que é isso? Eles querem guerra? Eu vou mostrar a guerra! Que qualquer que essa pobre mulher fiz, ninguém merece esse tipo de julgamento. Hum, vai ter uma treta aqui entre caçadores e vampiros, hein? Aparentemente vai ser alguma coisa do tipo. Olha lá. Mais um indício, né? Eles estão tretando ali. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Na real, todo mundo é inimigo, né? Então... Olha lá, velho! Olha lá, o cara é foda. Infelizmente, eu não posso, né? Vou tentar matar o cara aí, que é antivampirosco. Mas eu tenho quase certeza que o vampiro vai virar pra mim e vai me matar. Quer dizer, tentar me matar. Vai, vai. A impressão, nem ele usou, tipo, uma lança de sangue que puxava de volta o sangue. Olha lá. Está roubando meu sangue. Olha lá. Forgido! Bebê. Diga-me seu sangue! Diga-me seu sangue, que nem um bicho-necronos. Diga-me seu sangue, que é o seu sangue. Sim. A morte e a morte parecem prevalecimentos de tarde. Por favor, venha. Nós temos muito a discutir. Eu espero que eu não me percentei. Não, nem. Na verdade, eu estava contando que você visitar me ontem. O que estranho, essa pintura. Diga-me seu sangue. Diga-me seu sangue. Diga-me seu sangue. Diga-me seu sangue me perguntou para pintar isso para ele. Mas eu mantivei no final. Diga-me seu sangue. Não sabia que você era pintura, minha senhora. Diga-me, muitas coisas que você não sabe sobre mim, jovem Econ. Por que continua zombando? Por que você continua me desculpando? Por favor, desculpe o meu comportamento, Jonathan. Eu tendo teaz com meus amigos quando é tão fácil. O que está te preocupando, minha senhora? A sua letra foi bastante alargada. Nós vamos falar sobre isso em alguns minutos. Por agora, eu gostaria de me contar sobre você. Como você foi desde que nós nos encontramos, meu amigo? Ah... Mary era uma vampira assassina. Meu criador deve ser fodão. Ah... Hmm... Minha senhora, Mary. Ela se tornou vampira do mesmo jeito que eu era. Ela era a pessoa que matou todas as pessoas em todos os que eu fui. Vemgança é uma força poderosa. Para aqueles... Quebrados. 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 O que é isso? Eu não achei isso. Eu não sabia disso. Seconheu então como os vampiros eram criado. Mas eu sabia como os vampiros eram criados. Isso é o cientista falando. Em verdade, a maioria das nós não sabemos como realmente funciona. Nós sabemos como isso realmente funciona. Eu me percentei que meu prey não vão voltar para me. O que você quer dizer? Eu me percentei, Jonathan. I only feed on the dying And I make sure they are dead Before leaving their remains In the end She implored me to put an end to her misery But still I felt I had taken her life Twice I am so sorry for my accidental cruelty Had I known Your dear Mary was still alive I would never Have sent you to pray for her soul In that church There is no need to apologize My lady Your words have been most helpful In these difficult times Thank you, my friend If only we could have guided Your poor sister Through her terrible nightmare I came to the conclusion That my maker, whoever he might be Must be a powerful vampire Certainly extremely old How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen Appear in an ethereal form His voice, his words seemed ancient It was disturbing I am afraid you are right The simple fact that your blood made Mary so strong Ekon Prove That you must be of lineage ancient That you must be of lineage That you must be of lineage Extremamente forte. E a linhagem vampírica é como ela vai falando. Quanto mais próximo de Cain, mais forte é. Então, ele seria a primeira geração, né? Eu não sei se conta assim, mas, bom, vou contar ele como a primeira geração. Segunda geração seriam os vampiros que ele teria criado pessoalmente, que eu não lembro se já foram esses, né? Que já criaram os clãs que existem, ou se foram já depois. Mas eu acho que tinham sido já os diretos descendentes deles, né? Cada um criou um clã com poderes especiais e Cain teria o poder de todos os clãs ao mesmo tempo. Ou algo parecido. E aí, a partir daí, vai vir a terceira, a quarta, a quinta. Acho que na sétima geração é mais ou menos quando eles estão na Idade das Trevas, ali, mais ou menos. Então, tem vampiro forte pra caramba e tal. Pelo menos comparado com os humanos, eles eram ainda extremamente fortes. E nos dias modernos já estariam lá, o quê? Décima segunda, décima alguma coisa, né? Décima alguma coisa geração, né? Então, eles já seriam vampiros muito, muito, muito mais fracos do que os anteriores. Inclusive, chega uma certa geração que, às vezes, o vampiro não herda nenhum poder do clã, né? Do criador. Então, ele vira só um cara que é mais forte, é mais difícil de matar e tem que beber sangue. Mais nada. Então, vai, né? Passando essas gerações, vai enfraquecendo o sangue, né? Então, se você quiser criar vampiros fortes, teria que pegar um ancião que ainda esteja vivo, aí. Às vezes, mais de mil anos pra ele criar um vampiro, que aí esse vampiro vai ser forte, né? Hoje em dia, ainda pode ter, por exemplo, um vampiro, sei lá, de terceira, quarta, quinta, sexta, sétima geração, né? Um ancião que ainda está vivo e cria um vampiro mesmo atualmente. Mas os mais recentes criariam vampiros cada vez mais fracos. Eu senti esse poder radiando como um aura cada vez que ele apareceu. Muitos ancestrais vampiros de Inglaterra foram mortos por o guarda de Priwen half a century ago. Eu me lembro quem o seu maker pode ser. Você não tem ideia quem ele pode ser? Alguns dos antigos foram fugidos de Inglaterra. Alguns podem ainda estar em esconder. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Mas eu com uma suspeita que ela pode ser vilã, tipo o boss final. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down. But I do so enjoy the aroma. Let us toast to make believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Significa que provavelmente eles vão tomar, né? Ou não tomam. E depois acaba vomitando, porque não tem sistema digestivo funcional. Please, call me Elizabeth. So, my lady. Why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire lore in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard at Prywen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Hmm. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon. For I am a woman. That suits me well. As long as they leave me alone. Hmm. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful. But I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them, then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Hmm. Hmm. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership. Even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall. The most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals. But they are all very powerful. They are not all immortals? How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The guard of Priwen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the guard of Priwen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Priwen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt. They must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the guard of Priwen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire. But most of those fled England long ago. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone and we can then share our discoveries. I just said that you will not visit Pembroke again. No, I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. Yeah, falou na real que não vai se alimentar. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling. To meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan. Promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Oh. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. A CIDADE NO BRASIL Então, é hora de visitar o clube de Ascalon A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê os bagulho aqui? Será que é item? Porque não apareceu ali Quero, pessoal, ali Visitei exchange com a mamãe Uh, com a mamãe Então é a filha adotiva, será? Ela acabou matando um deles dessa vez Aconteceu tão rápido, nem vi quando ela desapareceu Mas ao reparecer, ela parecia bem mais vida Bem mais vibrante Soube o que tinha acontecido na hora Ela tirou uma vida e eu nem vi Estamos pra casa sem dizer uma palavra Se um dia eu me tornar o que ela é Não me alimentarei dos moribundos Matarei os condenados e os brutos Onde quer que estejam É mesmo o que eu tô fazendo, né? Na cidade, dois homens tentaram me encurralar em um beco Durante minha participação na campanha de direito do Voa das Mulheres Gritei por ajuda o mais alto que pôde Como minha mãe me ensinou Não sei o que poderia ter acontecido Se o soldado não tivesse ordenado Me deixasse em paz Depois ele me acompanhou até minha casa E tentou beijar Recusei, blá 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 É, parece um diário de fanfic feminista Tivemos uma briga terrível com a mamãe na noite passada Pois ela se recusou mais uma vez A me tornar uma imortal Quando a lembrei do que aconteceu comigo no beco e tudo mais Tá Hoje estou tão triste quanto animado Pois estou prestes a deixar essa casa definitivamente Mãe concordou que eu tivesse meu próprio apartamento em West End Ah, então ela tá viva E deve ser parte do jogo Contando que não fosse muito longe da casa dela Tive que prometer que eu teria que cuidar e tudo mais Charlotte Ashbury Ah, ali, ó Então Vai ser aí uma Das residentes aí Acho que da Da área mais rica Da cidade, né Que é o West End Entendi Mas ainda tem um evento aí pra falar Acho que ela quer falar alguma coisa Várias coisas aqui, né Umas armaduras Trancado Se tá trancado, deve ser Coisa da chave Ou da filha Ou dela Ela precisa de nível 20 Da Mesmer ali Eu duvido que ela seja Comestível Opa, tragédia Não sei o que Ah tá Aqueles eventos ali Quem quiser Pausa ali o momento do vídeo Pra ler Eu tô muito antenado ali Na lore O que mais Vamos lá Olá, novamente, Jonathan Desculpa te disturbar novamente, mas Claro, meu querido Certo Do futuro Do you think we shall ever see better days Or at least Better nights I know not, Jonathan I have seen some horrid days In my long lifetime Experience has taught me That one cannot outrun the fates When all of this is over The war And the epidemic We could leave the city for a while Travel around Europe You and I Traveling is always so complicated For us poor creatures of the night But yes I would be glad To travel the world With you, my dear Will you tell me your story One day, Lady Asprey? One of them, perhaps I have had so many lives, Jonathan Eternity may not be enough To relate them all Hmm Parece mais antiga do que Do que aparente Yes Are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes I am conducting some research of my own Hmm I am 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 Um daqueles bichão. Tem um soldado ali atrás. O soldado está sendo inútil. Aí, pegou. Vai lá, soldado. Yes, we can. Confio em você. Olha, nem dá dano, coitado. Nossa. Dano agravado ainda. Ixi. Ixi. Não durou muito, não. É o Mr. Voo Kod. Chega aí. Ah, dane-se. Caramba. Tá bom, hein? Eu sei que você é resistente à coisa, né? Mas tudo bem. Dá pra dar uns peteleco aí enquanto você está no ar. E aí é GG. Oponente bom de gatilho. Boa, é isso que eu precisava. Bolas. Boa. Boa. É, eu tenho aqui um corpo. Isso. Capelão. Onde eu estou indo? Eu estou indo meio que no caminho, né? Tem um sangue ali. Vamos ver aqui. Aqui. Opa. Corpo aqui. Vocês têm coisa? Não, né? Não, né? Eu vou deixar eles brigando lá. Não preciso de um bicho bugado para ficar me embugando pelo mapa. Mas legal, cara. Aqui está divertido. Está um pouco mais enfeitado, né? Como vocês falam. Olha o Econ furtivo. Uau. Uau. Baguncinha no Econ. Batou ali. Na real, a guarda de Prêmio não tem nem chance, né? Contra esses bichos mais fortes. É resistente contra fogo. Fogo não, né? Contra sangue. Também tenho. Eu estou... Estuça. Só torrar as habilidades que não tem problema. Tem um exterminador de Prêmio, hein? Vamos dar uma exterminada nesse cara. Nossa. Eu terminei com o meu negocinho ali no máximo, que é muito bom. Eu venho aqui. E acho que é só para dar um... Sei lá, um negócio furtivo aí. Tentar atacar por cima, sei lá. Coisas do tipo. Aqui, olha. A entrada do distrito. Quero ver. Na real, a única coisa que a gente pode usar, né? Para chegar ali é aquele atalho. Pelo canto. Acho que era aqui. Que eu tinha encontrado outra vez. Bem, bom. Tem um caminho reto aqui. Será que eu não vou precisar entrar no... Acho que não, hein? Ih, rapaz. Se for assim, deu bom. Ah, acho que deu bom, hein? Aí, era só ir para lá. E pá, ainda vou... Dar um lock aqui numa área. Opa! Você viu o que ele falou, né? Novato lá, né? Porque é recém-nascido e estúpido. Eu acho que ele já era. Nossa, esse cara aqui está... Ele é bem resistente para encontrar a coisa. Vamos lá, então. Mas nenhum dano é letal. Caramba! Tá, parou. Parou tentar. Parou tentar. Caramba! Que vá! Deitadinha básica. Até falou. Você é fraco! Uf! Deixe-me carregar a minha arma. O cara não deixa em paz. A arma foi a única coisa que estava dando dano nesse cara. Pare! Não! Lembra que eu estava querendo uma arma anti-vampira? Boa! Pois é. Nunca fez tanta falta. Relaxa, relaxa. O cara está... Ah, voltaram os dois. Maravilha. Esse é o Chupança. Inclusive, ele está fazendo de usar o nome ali. Os dois, na real, são resistentes. É a mesma coisa. É foda. Mas não são contra a sombra, né? Caramba, velho. Não perdeu nada. O que é isso? Meu teammate. Foi nada. Caraca. Caraca. Ué, mata, 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 mata. Aí! Ah! Para! Os caras aí, pelo menos, não tem muito vigor, né? Ah, não... achei que dá para dar um... Mas também não carrega tudo, né? Quando você faz isso, tudo bem. Isso é meu! Tinha me matado, acho que no bico aqui, não foi? Foi. Foi. Pelo menos o loot é bom. É, vou ter que desenvolver um novo jeito de lutar aí com esses caras aí. Estou querendo investir aí numa arma boa. Uma arma de fogo aí. Quer dizer, arma de fogo boa eu até tenho já. Vou dar uma upada nelas. Vem cá, meu amigo. Estou precisando... Oh, caramba! O que você gastou aí? Está maluco? Oh, louco! Enchei o sangue aqui e ele gastou um bagulho de sangue. É, negócio... O direcional de console, normalmente, eu acho bem... Bem escroto o controle. Você aperta pra frente e ele, às vezes, aperta até pra cima. Pelo menos o controle aqui de Xbox. Sempre achei meio esquisito, mas tudo bem. Elvis. Não fica nada ali? Não fica nada. Não fica nada ali. Não fica nada ali. O que eu faço aqui? Não fica nada ali. Ah, mãe! Relaxa. Olha a diferença como ele é mais fácil. Ele não, né? Os humanos, em geral, parecem muito, muito mais fáceis aí do que os bichos que estão saindo dos bueiros. Mais vampiros ali se matando, tá? Ah, ok. Não é! Passei de pick-up! O que é isso? Que? Ah, eu não acho que é... Não, não! É isso aí? Ah, eu não acho. É isso aí, mano. Uau, quatrocento e pouco, muito bom. Venha! 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 É, eu andei em círculos aqui, meio que voltei para a mesma área da doca, cara. Será que por dentro que é para lá? É, eu andei em círculos aqui, mas eu não preciso fazer isso. Ah, aqui nós temos um amiguinho resistente a armas, é, vamos lá. Pelo menos o primeiro hit é de grátis. Oh! Parece que ele me viu. Pelo menos o primeiro hit é de grátis, mas o problema é que as balas acabam, mas tem, ok. Eu tenho isso, primeiro, para o sangue. Será que dá para abrir por aqui? E aí, abrigo noturno, arredores. Beleza, opa, desconhecido, rapaz. Ah, vem aí, rapaz. Está doente, tem que procurar ela. Eu sou Dr. Reed, você precisa de alguma ajuda? Seja segredido, eu vou ajudar você, senhor. Martin Nightingale, em seu serviço. Por favor, olhe o meu prédio. Ah, seu mercador. Eu realmente não vejo nada que vale a pena. Não desculpa. Não desculpa, senhor, mas por favor, eu preciso comer. Talvez se você continuar olhando, você verá algo que você vai fazer. Você ouviu algo recentemente sobre o shelter de Sean Hampton? Ele mantém investindo tempo, ajudando os jovens e jovens. Bom para ele, e para eles. Você se sente preocupado sobre a situação sanitária em Londres? Essa cidade está secaindo. A doença matou tantas pessoas. Ninguém se preocupa com nada, ou ninguém mais, mas eles mesmos. Deixe-me ser francamente. Você é tão grande um negócio como eu sou um werewolf, certo? Quem do diabo é você para me perguntar? É muito difícil ficar limpo quando você não tem um lugar para dormir. Eu estou fazendo o meu melhor aqui. Eu disse que não é desculpa, senhor Nightingale. Eu estava apenas dizendo o fato de que você não é capaz de sobreviver muito tempo se você continuar caminhando esse caminho. E o que eu devo fazer, senhor? Deixe-me se juntar os garotos de garotos, como tantos outros? Não, obrigado. Eu gostaria de ser um bom soldado do que um membro de gangue. E aí, ela está começando bem. O que você pode me dizer sobre o neighborhood? Você tem amigos em torno a essas partes? Não, realmente. A senhora Gillingham riu e diz palavras gentilas, mas... Eu sei que ela perdeu as marbelas, especialmente desde que o sol morreu. Diga-me sobre essa loucura. A maldade é muitas vezes errada por outras condições. A pobre mulher está loucura, tudo bem? Muita e tudo, mas... Ela tem muita dificuldade lembrando coisas. Ela me levou para um filho mais de uma vez. Oh, zimei. O que interessante. Eu não acredito que você conhece o que aconteceu com o filho dela. Jack! O rumo diz que ele tentou desculpar alguns garotos de gangue. Eu não conheço ele bem, mas... Eu conheço que ele era um bom chato. Ele é um homem que ainda acha que ele está aqui. Por que não procurar ajuda ao invés de pedá-lo? Eu tenho certeza que há pessoas por aqui que me ajudaram. Sempre tem uma noite de silêncio. Eu ouvi-me de um homem muito bom, mas... Eu não sou um pedaço. Não, pelo menos. Não há desculpas em pedir ajuda, meu garoto. Às vezes, isso pode ser o melhor curso de ações. Eu não me sinto bem com isso. Eu vou fazer um nome para mim e eu vou fazer por mim. Ok. Vamos ver o que ele tem. Ahm... Tem uma caixa de música? Contém de uma carta dobrada. Vamos comprar. Deve ser alguma coisa. Facção de Vampiros e Scalos. Uma parte provavelmente de algum tipo de manual. Tá. Ahm... Não tem nada muito especial, né? Daqueles negócios melhorzinhos. Não, não tem. O que é isso aqui? Mostra sangue intenso. Uma pequena... Criar soros. Tá. Vamos lá. Eu não lembro de ter um negócio desse. Pode ser que eu precise. Aqui eu acho que é para a casa da velhinha maluca. Interessante o que eu achei, né? Inclusive... Bom, eu não tenho motivo nenhum para querer matar esse maluco aí, esse carinha. Vamos ver a velhinha. Boa noite, miss. Eu sou o Dr. Jonathan Reed. Posso entrar? Eu já tomo minha medicação, Dr. Mas, obrigado. Desculpe, sua medicação? Nós nos conhecemos antes. Não me engane assim, Jack. Desculpe? O que? Eu acho que eu deveria entrar, miss. Eu gostaria de ver se tudo está bem. O que é com a epidemia que se torna em Londres. Uma epidemia, você diz? Que terrível. Eu não tinha ideia. Mas, onde estão as minhas maneiras? Por favor, venha, Dr. Você... Você é um Dr., sim? Nossa, coitada. Tá... Tá beminha, já. Vamos ajudar ela a se livrar aqui de uns bens. É isso aqui é roubo. O jogo não tem mecânica de roubo, então... Tecnicamente, isso aqui é tudo loot. Carta inacabada. Rodney, acabei de ficar sabendo o que aconteceu hoje. Corri até a sua casa, mas você já tinha ido embora. Por isso, estou escrevendo esse bilhete. É verdade que você o matou? Acredito nisso. Por quê? Quem do céu? Precisamos conversar urgentemente. Por favor, pare de entrar em contato com... Também que você é um sujeito cauteloso e para comprovar que isso não é uma armadilha, vamos usar o código quando nos encontrarmos. Eu souberei seu nome, Jack, em código Morse. Você souberá o meu. Combinado? Dessa forma, você saberá que sou eu. Por enquanto, é bom que vocês escondem, os botineiros estão vasculhando na vizinhança, dizendo que vou acabar com o responsável pela morte de um deles. Ah, lembra daquela história que... Ah, mataram um dos meus e eu matei um dos deles. Acho que nos dois episódios atrás o cara falou isso. Pode ser isso aí, hein? Rodney. Então, Dr. Tippetts, o que te traz de volta aqui? O Tippetts, o drogado? Eu sou um risco que você teve um trabalho nesse hospital fantástico. Eu disse, meu nome é Jonathan Reed. Você não se lembra? Claro que eu sou. Eu lembro meu nome também. Gillingham. Mas você pode me chamar Enid, Dr. Eu estou muito feliz de ver você novamente. Você ouviu alguma coisa recentemente sobre o shelter de Sean Hampton? Eu nunca ouviu esse nome antes, eu tenho medo. Você se preocupa com a crise de sanitaria em Londres? Antes de mais nada, eu vou dar um remédio. Eu vou tentar o meu melhor. E eu sou. É um homem que você cuidou, Dr. Gillingham? Meu filho sempre está aqui para cuidar de mim. Ele é um bom homem assim. Mas eu me preocupo que ele precisa começar a viver seu próprio corpo. Eu nunca ouviu isso para ele, claro. Quem são os mais influenciadores no docks? Bem, eu ouviu sobre alguma doença terrível que se torne. Eu diria que nesse caso é você, Dr. Tippett. Enid, você realmente não tem ideia do que aconteceu com o seu filho? Não tem ideia de qualquer forma. Eu não vi o Jack há muito tempo. Eu perco o tempo. Tem alguma coisa ruim que aconteceu com ele? É verdade, velho. O Jack está morto, Miss Gillingham. Claro que ele não está morto. Eu o vejo hoje, na verdade. Ever the Joker, Dr. Tippett. Adeus, Miss Gillingham. Está fechado. Deve ser os pertences pessoais dela. Isso aqui. Tá, aleatoriamente. Loots. Tem alguma coisa. Será que é o pertences dele? Não. Só a luta aleatória. Seguinte. Dock aqui. Tem uma missa aqui do lado. Pegar os ladrões que roubaram o dinheiro da comunista que não trabalhava. E meio redundante, não é? Tudo bem. Para quem não lembra, na história dela, acho que ela fazia só greve o tempo todo e tal. Estava no sindicato. Aí o sindicato sabia que ela estava pobre. E deu dinheiro para ela guardar. Aí roubaram dela e agora ela não consegue emprego nenhum. E não tem nem sindicato para ajudar. Não tem nada. Está ferrada. Nós vamos, então, tentar terminar as missões dela. O guarda de prêmio, hein? Os comandos do guarda de prêmio, patrulha das docas. Assunto caçador de vampiro impostor evitar. Alguns dos nossos batedores detectaram a presença de Isshabod Trogmorton nas proximidades do doca de Istient. Ele pode ser visto patrulhando o local à noite, alegando que é um especialista em extermínio de vampiros. Este homem é um impostor. Não chega a ser nem um verdadeiro vigarista, já que não cobra pelo trabalho que faz. É evidente que ele não tem a menor ideia do que está falando. Se um dia ele oferecer uma colaboração e quiser realizar uma caçada em conjunto, recusem e o mandem embora. Em uma luta com sanguessugas, este homem não serviria de nada além de isca. Uma dica aí, hein? Beleza. E outra coisa, eu também estava aqui, comprei uns negócios do vendedor ali. Tinha uma caixa de música com uma carta, né? Meu querido Jax, escreveu essa carta enquanto ainda tenho força e vontade. Não que eu tenha algo a esconder ou temer. Talvez tenha medo de esquecer o que quero contar. Sempre soube que você se tornaria alguém importante. Bom e gentil, eu soube disso desde que você era criança. Quando você preferia ler livros e brincar fora de casa. Eu soube disso quando você me ajudou a carregar as compras antes de ir para a escola e limpar a casa ao chegar. Tenho orgulho de você, meu filho. Não é porque sou sua mãe, mas também porque você lida tão bem com tudo ao seu redor. Sinto muito por ter me tornado um peso para você. Nunca se esqueça que eu te amo e tudo mais. É, isso aí é uma dica, uma pista com certeza. O diário aqui da Lady Ashbury. E tem essa aqui também, carta inacabada. Não é um bom lugar para uma estrada. Os caras já estão lá dando... Estão dando xilique ali. Opa, mataram alguém. Tá. E o 17, então, deve ser lixo de quest mesmo. Pronto. Ah, peguei o dinheiro já. Ah, foi a guarda de Prion que roubou o dinheiro do sindicato. Pô, guarda de Prion é gente boa, então. Tá roubando de comunista. Caramba. O que você quer, ó, doido? Nossa! Pra que tanta violência? Beleza. Bom, cinquinhos de XP. Não é muita coisa. Ah, eu tenho... Uma pista pra usar com a velhinha. Não é muita coisa. Não é muita coisa. Entra. Entra. Isso aqui não abre desse lado. Tá com cara de ser, talvez... Um... Um esconderijo aqui que eu tenho que abrir por... Por... Sei lá, pelo outro lado ali. Eu acho que é isso. É, esconderijo descoberto. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Uau, 22 balas. Boa. Não gostaria de dormir ainda não, viu? Gostaria de tirar um pão ainda não. Tenho remédios. Falta um desse. Beleza. Soros. Também faz esse aqui, que é melhor. Usa bastante ópio, viu? Usa bem menos. Vamos usar, fazer esse aqui. Esse aqui ainda é do vigor, tá? Deixa aí. Armas. Alguma chance? Ponente bom de punhadeiro. Precisa de muito, muito. Mas olha, de 140 ia para 220. É muita coisa. Fora não, os negócios que eu poderia colocar ali. Eu achei algumas coisas aqui do negócio, não. Não, nenhum dos dois. Infelizmente. Dá, né? Para level 5 também, não. Olha, falta dois gatilhos bons, hein? E aí já daria para fazer uma 12 que vai dar 600 de dano. Cara, isso aqui é o dano do ultimate, praticamente. É muita coisa. Eu não tenho, né? O pequenininho, infelizmente. Tá, tá. Ah, pequeno saco de tralhas. Valor de revenda alto. Pode reciclar entre componentes que eu já tenho um monte. Isso aqui é ópio, né? Isso aqui eu vou precisar, eu acho. Ah, isso aqui não preciso muito. Isso aqui eu preciso. Por causa do potássio ali. Vidro, tá. Isso aqui daria para vender. Então, vou guardar ali para... Para a gente fazer uma sales. Vamos até aproveitar. Tem o vendedorzinho aqui, né? O comerciante próximo. Eu não acredito que eu estou fazendo isso. Mano, você não acredita nisso faz muito tempo, cara. Começa a aceitar. Ratinho é nutritivo. Inclusive, você está morto, então... Ah, vou pegar doença. Ah, não, você não vai, velho. Você nunca mais vai pegar doença de nada. Nossa, tinha bastante coisa aqui. Opa, alguma coisa piscou aqui. Olha a impressão minha. Sim, sim. Tem alguma coisinha aqui. Aí. Estrancou a porta por esse lado. Era isso que eu queria. A comunista está ali. Diga-me, Enid. Por que você se sente culpado com seu filho? Eu sei que eu sou um perdo para o Jack. Eu sei que minha mente e meus pensamentos estão se desfazendo. Eu estou muito desculpa. Eu não posso ajudar. Isso não é o que você está fazendo, diga-me. Coitada. Coitada, coitada. Deixa eu ver se alguma coisa piscar aqui, ali, né? Tá, tranqueiras e... Espera aí. Ilumínio. Tá, não tem muita coisa. Vou dar a porta aqui, vender para o carinha aqui os negócios. De Londres. Ele sabe alguma coisa aqui? Não, ele não sabe nada. Bom, tudo bem. Ele não tem nada de muito útil, né? Como foi dito ali no começo, né? Quando a gente viu ele. Mas ele pode comprar minhas tranqueiras, né? O saco de tralha é 16, tá? Pega. Vamos vender aqui. Tudo. Vender esse negócio aqui também. Isso aqui, velho. Morreu de doença mesmo. Barulho. Coisa ali. Calépido. Catão do lixo. Tá, né? Apesar do nível, né, pessoal? Você nota que tem uma grande diferença entre certos inimigos. O vampiro, por exemplo, um nível de diferença, eu acho. Eu acho que era um nível de diferença. Cara, ele era muito mais forte. Muito, muito mais forte. É, deixa eles aí. Ou não. Vamos dar uma assombrada no cara. Tem alguma coisa aqui? É não. É, deixa eles aí. É, deixa eles aí. Ô, filho da mãe. Vamos trocar a tira, então. Quem dói mais? Uh. Vou comer. Quem mantém? Cuidado! Cuidado! É muito legal, cara. Essa lança atravessa mesmo. Homem escondido nos esgotos. Será que é para entrar no esgoto mesmo? Aqui está, está dizendo que está se aproximando. Vamos ver, né? Às vezes eu não esgoto mesmo. Está em casa, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo à minha casa humilde, Dr. Raleigh. Você está aqui para me sugerir de novo? Não, Sean. Eu apenas vim para ver como você está. Eu me sinto bem. Por que você me perguntou? Você ainda está com corpos? Não. Não. É quase que o sangue que você forçou a me sugerir me ofereceu de me satisfação eternamente. Como está a situação na região? Não. Desde então, eu tenho adicionado uma janela para a porta. Hum. O que se a comida se tornou menos? O que os mortos de sua família não serão tentados para alimentar a vida? Você não? O que os mortos podem alimentar a vida, Dr. E até o dia de julgamento, os mortos continuam morrendo. O que você está? O que você está? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, Dr. Raleigh. Você já me forçou a beber seu sangue, e eu te agradeço por isso, porque eu me sinto melhor agora. Mas foi uma experiência muito desesperada. O que você poderia me ajudar? Se você pudesse me dar uma examinada física. Eu disse, não. Eu não souberto de examinamento médica, e eu só quero obedecer e cair na frente de Deus. Eu não souberto. Hum. Você realmente é um santo, Sean. Oh, não, senhor, não sou eu. Mas eu sei o mal, e acredito que bom e tenacidade podem fazer esse mundo um lugar melhor. Você viu a Harriet Jones desde que ela levou para a Bridget? Não, ela está com os escalos de pós. Eu não vou lá. O que aconteceu no Pembro? Eu acho que nós nos conhecemos como escalos, eu quero dizer. Ela tinha só uma ideia, para punir, para receber a recompensa sobre tudo e todo mundo. Eu percebi que eu tinha que trazer ela aqui rapidamente. Mas por que ela fez a própria morte? Hava muito sangue na sua casa. Ela atacou os pacientes, também. Eu apenas perdi ela por um minuto na noite. Quando eu encontrei ela, ela causou mayhem across o hospital. Eu usou um sangue e nós fugimos antes de chegarmos. O que aconteceu então? Nós caminhamos aqui, através das ruas e das ruas. Ela continuou dizendo que alguém estava falando com ela no Dirk, oferecendo o Avenger. Mas eu não vi ninguém. Ela deve usar o poder de sombra, não é? Ela falou que, acho que rezou para as sombras e as sombras foram lá e mataram o fulano. Então, ela deve ter mesmo o poder das sombras aí, vampirico. Normal, cara. Até é inormal. Aí, deve ser aqui. O vampiro, eu também, não vamos nos encontrar aqui. Não mais palavras. Por favor. Engraçado, ela estava me mandando para vir para cá. Ô, Bridget, e aí? Você encontrou as respostas que você estava procurando, jovem Econ? Tem muito mais. Pense-me a conhecê-la. É, já tem tudo. Obrigada. Será que não é aqui? Está me mandando ir para lá. Mas lá, parece que não tem nada. É, talvez esteja aqui. Desconhecido. Será que é esse Rodney? Rodney não é o cara que eu tinha acabado de ler sobre lá, que pegou uma pista? Você está bem, senhor? O que você está fazendo aqui? Eu poderia perguntar a mesma pergunta. Você não sabe que isso é uma zona de quarentena? Eu sou o Dr. Jonathan Reed. Eu estou investigando a epidemia. Você melhor chegar em um lugar seguro, enquanto você ainda pode. Oh, realmente? Então, vamos investigar em algum lugar mais. E deixe-me aqui. Eu pego a sua perdão. Eu disse, vá. Deixe-me alone, senhor. Como assim? Rodney, você é o cara que matou aquele membro de gangue, não é? É por isso que você está escondendo nesse lugar de Deus? Sim, eu fiz. Eu nem sabia o nome dele. Então, por que você matou ele? Esse arco sempre me matou por a cor da minha pele. Normalmente, eu deixo ele ir. Mas não naquela noite. Antes de que ele morreu. Nossa senhora, eu acabo de me matar, pô. O que você fez, você não pode gastar o resto da sua vida escondendo aqui. Eu só queria lhe ensinar uma leitura. Não matar ele. Eu não sou responsável por um murder, se eu não queria vir aqui. Foi um acidente. Confira-me, Rodney. Você não vai sobreviver aqui long. Não importa o que você fez, você deve voltar para onde você já vivia. Eu vou voltar para os dores, então. Mas se eu morro, lembre-me que o sangue de Rodney Grader vai estar em suas mãos. Ok. Onde acabou? A investigação bem sucedida. Mais um pouquinho de experiência. Ah, investigações, né? Então nós temos... Outro corpo de assassinato. Preciso o que fazer com o relógio de Jack Gilligan. Devolvo para o parente ou venda para alguém. Nossa, cara, o relógio que eu peguei. Lembro que há muito tempo atrás, muito, muito... Faz uns vídeos aí. Cara, eu tinha vendido um relógio assim aleatoriamente. Era meeting de quest. Olha só. Deveria ter devolvido. Se eu soubesse, eu tinha que marcar melhor, né? Nossa, eu estava relógio aí. Entendi. Ok. Foi uma... Bom, com certeza eu não vou matar eles, né? Bom, esse cara eu não sei muito sobre ele. Mas ela é uma velhinha inocente ali. O que que é? Ameixa, gesto de carinho. Oveiros, carneçais. Devolvo o dinheiro para a Gisele. Fico com o dinheiro e minta para a Gisele. Ah, tem essas duas escolhas. Interessante, interessante. Quem que era o esconde-esconde aí do... De achar esse cara? O esconde-esconde era... Era a própria missão dele. Por que que eu estava com esse negócio? A mardita ali. Eu vou devolver o dinheiro para ela, porque ela provavelmente vai compartilhar algo comigo. O que eu... Você de novo? O que você quer? Você tem recentemente notícias do shelter de Seanhampton? O lugar está bem, eu acho. O santo saddo é ainda o mesmo. Apenas com essa doença de sangue que ele recebeu recentemente. Apenas com essa doença de sangue que ele recebeu. Você está preocupado com a situação sanitária em Londres? O caos está crescendo, Dr. Reed. Essa cidade está comendo a crença. Você quase parece feliz. Essa mundo precisa morrer, Dr. Reed. E, dos anjos, um novo vai surgir. Com mais empolgamento e liberdade. Coisa de comunismo, né? Tem que matar todo mundo para... Fazer a ideologia, mas tudo bem. Eu identifico os homens que roubaram de você. Você foi certo. Eles eram membros de uma militação de self-proclaimed. Eu conheço! Você achou o dinheiro também? Não sei. Sim. Aqui está. Eles pensaram que poderiam financiar suas atividades com isso. Eu nunca pensava que um homem como você seria muito bem. Eu me julgou você. Muito ruim. Eu... Eu... Bem... Obrigado, Sr. Você vai dar o dinheiro para os seus comandos, então? Fala com esses boteiros que me encontram. Eu vou dar o dinheiro para a Miss Gillingham. O seu filho, Jack, foi um amigo de mim. Ele foi morto recentemente. Ah, é uma boa então. Uma boa. Vai dar o dinheiro para a velhinha. Eu conheço que você foi amado com a irmã Gillingham, Jack. Diz-me sobre a morte dele. O morte do Jack foi um choque para o bairro. A signo de que a situação está agora fora de controle. Por que é isso? Há sempre uma tensão entre os garotos de boteiros e membros da União Comunista. Mas um morte... É um primeiro. Quem matou ele? Ninguém vai saber. Não, uma coisa é certa. Enquanto Jack estava vivo, eu tinha uma razão menos de beber. Por que isso te assustou tanto? Eu gostaria que eu tenha encontrado o tempo e palavras para ele dizer o quão importante ele foi para mim antes de ter sido muito tarde. Outro falso para Giselle Paxton. É, preciso só de mais algumas pistas para passar o dentinho ali e continuar a nossa jornada vampírica. Olha aqui, filha da mãe! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!